A cultura do trigo vem sentindo os efeitos do clima na micro-região. A previsão de safra divulgada pelo Departamento de Economia Rural no Paraná aponta uma produção de 3,6 milhões de toneladas de trigo, praticamente a mesma do ano passado. A tendência, determinada principalmente pelas condições climáticas, é de redução na produção da safra atual por causa do clima, a valia Ivano Cardenhel do Deral, em Pato Branco. No trigo, especificamente aqui na nossa região, é sabido dessas geadas que ocorreram, principalmente essa última do dia 26, uma geada forte e intensa, muito intensa, ela atingiu praticamente todas as áreas de trigo aqui na nossa região, em torno de 70% a 80% da área estava suscetível a perdas. É importante lembrar que esse ano nós estimamos aqui 88 mil hectares de trigo, ela é uma área em torno de 5% menor que a área do ano passado. E a nossa expectativa de produção era que girasse em torno de 265 mil a 275 mil toneladas de trigo, o que isso deveria representar em torno de 8% da produção estadual. Em função de todas essas geadas, os técnicos ainda estão a campo fazendo as avaliações. Ao contrário da geada do dia 13, essa do dia 26, os efeitos já passam a ser mais visíveis, em função da umidade que tinha no campo. E os estragos, a princípio, são consideráveis. Nós ainda não quantificamos, mas pelo conhecimento, pelo que a gente já tem de histórico de outros anos, a gente acredita que a nossa capacidade de produção, ela já esteja comprometida em torno de 30% a 35%, podendo ser maior. Significativo isso? Sem dúvida nenhuma. Outro problema também que há de se considerar no trigo é em relação à qualidade. As geadas também afetam a qualidade do trigo. E isso, sem dúvida nenhuma, também vai acabar depreciando os preços aos produtores. E isso, sem dúvida nenhuma.